Em apenas dois anos, a estrutura da família imperial brasileira sofreu grandes perdas e mudou drasticamente. Em 2022, nos 200 anos de nossa independência, o então chefe da Casa Imperial, Dom Luís Jorliense Bragança, veio a falecer. Com isso, sua alteza foi sucedida por seu irmão, Dom Bertrand, como imperador, por direito, do Brasil. Assim, o título de príncipe imperial, o equivalente brasileiro ao britânico príncipe de Gales, passou para Dom Antônio, que assumiu o segundo lugar na linha sucessória. Isso ainda fez de seu filho, Dom Rafael, o herdeiro do Principado do Grão-Pará. Porém, em novembro de 2024, a dinastia brasileira mudou mais uma vez, com a morte do então príncipe imperial. E hoje, veremos como está a nova linha sucessória da família imperial do Brasil. Por direito, nosso atual imperador é Dom Bertrand de Orleans e Bragança. Seguindo a tradição do O Rei Está Morto, Vida Longa ao Rei, sua alteza herdou a chefia da Casa Imperial em 15 de julho de 2022, com a morte de seu irmão, Dom Luís. Nasceu na França, durante o exílio dos Orleans e Bragança, em 2 de fevereiro de 1941. O trineto de Pedro II é o terceiro dos 12 filhos que Dom Pedro Henrique, líder da dinastia brasileira de 1921 a 1981, teve com a princesa bávara Maria de Vítos Bar. Foi com o fim da Segunda Guerra Mundial na Europa, em maio de 1945, que a família imperial pôde, finalmente, realizar seu maior sonho, retornar ao Brasil. E por aqui, nossos príncipes fixaram residência, no estado do Paraná. Quando jovem, Dom Bertrand estudou em instituições como os colégios Coração Eucarístico e Santo Inácio, no Rio de Janeiro. Já em 1964, teve seu bacharelado em Direito pela USP. Poliglota, sua alteza ainda é escritor. Solteiro entrega toda a sua energia ao Brasil. Como chefe da Casa Imperial, é convidado por instituições, governos e até as Forças Armadas para participar de eventos sobre história e política, representando sempre a família imperial. No segundo lugar da linha sucessória, está Dom Rafael de Orleans Bragança. Por direito, sua alteza herdou o título de Príncipe Imperial do Brasil em 8 de novembro de 2024, ao suceder seu pai, Dom Antônio, falecido na mesma data. Nasceu no Brasil, na cidade imperial de Petrópolis, em 24 de abril de 1986. Sendo tetraneto de nosso último imperador, é ainda o terceiro dos quatro filhos que Dom Antônio teve com sua esposa, a princesa belga, Christine de Linn. Em 2010, formou-se em engenharia de produção na Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. Poliglota é sócio de uma empresa de consultoria, com escritórios nos Estados Unidos e no Reino Unido, onde vive por questões de trabalho e futuro casamento. Porém, mesmo vivendo na Europa, sua alteza sempre vem ao Brasil, seja para participar de eventos culturais, como os Encontros Monárquicos, ou viajando pelo país para conhecê-lo melhor, e até mesmo ajudar, como ocorreu na catástrofe de Petrópolis. A mais jovem na linha de sucessão à coroa brasileira é Dona Maria Gabriela de Orleans Bragança. Por direito, princesa do Brasil, atualmente ocupa o terceiro lugar, rumo à chefia da dinastia de nosso país. Também tetra-neta do magnânimo, sua alteza nasceu no dia 8 de junho de 1989, na antiga Corte Imperial do Rio de Janeiro. Irmã de Dom Rafael, é a caçula dos quatro filhos do já mencionado casal, Antônio e Christine. Em 2012, concluiu o curso de comunicação social também pela PUC do Rio de Janeiro. Poliglota, por questão profissional e de futuro casamento, vive em Bruxelas, no reino da Bélgica. Lá, trabalha na área de publicidade. Mas vale lembrar que, assim como seu irmão, o príncipe imperial, sua alteza vem sempre ao Brasil, sendo figura presente em eventos culturais. Afinal, é o terceiro nome mais importante a representar a casa principesca de nosso país. A irmã de nosso atual imperador de júri, Dona Eleonora de Orleans e Bragança, é hoje a quarta na sucessão da coroa tropical. Fora isso, é a primeira princesa a se casar com um membro de uma casa principesca da Europa a manter direitos ginásticos no Brasil. Nascida no dia 20 de maio de 1953, em Jacarezinho, no norte do Paraná, a trineta de Pedro II é também a oitava dos doze filhos que Dom Pedro Henrique teve com sua esposa, a já mencionada Dona Maria, neta do último rei da Baviera. Estudou nos colégios Imaculada Conceição, no Paraná, e Sagrado Coração de Maria, no Rio de Janeiro. Em 1978, concluiu licenciatura em História na PUC Carioca. Fora isso, trabalhou na Secretaria de Agricultura do Estado Fluminense. Em 1981, sob as bênçãos do Papa São João Paulo II, casou com Michel de Linn, da nobreza belga. O casal teve dois filhos, a princesa Alix e o príncipe Henri. Hoje, vive na Bélgica com seu marido, de onde leva a cultura brasileira para a Europa. Henri de Linn nasceu em 1º de março de 1989, em Bruxelas, na corte do reino da Bélgica. É fruto do já mencionado casamento do nobre belga Michel, 14º príncipe de Linn, com a princesa brasileira Dona Eleonora de Orleans Bragança. Poliglota, desde 2014, é formado em Direito, com mestrado em Direito Corporativo, pela Universidade de Maastricht, no Reino dos Países Baixos. Atualmente, trabalha em Escritório de Advocacia, em São Paulo. Detalhe, mesmo nascido na Europa, sua alteza foi registrado no Consulado Geral do Brasil, na corte belga. Assim, o tetraneto de Pedro II possui dupla nacionalidade, brasileira e belga. Respeitando o que a Constituição Imperial exige, apenas brasileiros podem herdar o trono tropical. Existem outros membros dos Orleans Bragança, como o deputado Dom Luiz Felipe, mas eles não possuem direitos ginásticos, seja por terem abdicado para casar, ou por seus pais terem abdicado pelo mesmo motivo. E vale lembrar, nenhum nome da Casa Imperial brasileira recebe o Laudeno de Petrópolis, a famosa Taxa do Príncipe. Vide que o governo federal decidiu direcionar esse direito ao ramo de Petrópolis, que não está, e nunca esteve, na linha sucessória. Afinal, a família imperial é uma instituição, formada por descendentes de nosso último imperador, e que tem direitos sucessórios quanto à coroa do Brasil, dando assim continuidade à dinastia fundada por Dom Pedro I em 1822. Abertura do Príncipe Abertura do Príncipe